Saudações, Augusto Pelembi diz que a Frelimo faz acreditar às pessoas que a má governação é uma tradição. Veja este vídeo. Na Frelimo se aposta em quem sabe mais roubar para poder estar à frente dos destinos dos municípios. Aliás, se não é nada pagar décimo terceiro na cidade da Pela, por que na marcha não pagou? Por que os municípios de Gaza até hoje estão a ter salário? Não estou a falar décimo terceiro. Estou a falar de salários. Não estão a pagar. Então, ele não pode vir aqui tentar desprezar a boa governação que está acontecendo na cidade da Pela. Aliás, Gil, eu acho que... Muito bem, já passou um minuto. Já passou um minuto, por favor. Mas eu queria explicar mais uma situação. da gestão da coisa pública. Na cidade da Beira, Matola, cidade de Maputo, tem portos. Nampula, aliás, Nacala, Quilimana, que tem portos. Essas cidades, no mundo fora, são cidades muito evoluídas, muito desenvolvidas. Veja Durban. Veja o Porto Elizabeth. São cidades bem evoluídas. Por quê? Porque nos impostos cobrados, no Porto, há um contrato entre o município e o Estado de divisão dos lucros, ou de alguma coisa, para o desenvolvimento daqueles municípios. O que não acontece aqui, eu quero deixar bem claro para o Gil, que não é nenhum favor a alocação do fundo do Estado para os municípios. Porque há muitas instituições públicas, que são dentro dos municípios, que vão degradar vias, vão encher de lixo os municípios. E depois há de vir aqui dizer que os municípios estão a estender mão para os governos. Não é nenhum favor. A eletricidade cobra taxa de lixo. Ao devolver o dinheiro para o município, é um favor? A FIPAC vai meter tubos nos bairros, degradar ruas, para depois devolver as taxas para o município? É um favor? Claro que não. É um favor no pensamento da Frelino, que não tem visão do desenvolvimento municipal. Sabe, nós, Luciano, estamos já a crescer e atingir essa idade, a ser mal governado. Estamos já a pensar que viver é assim, não é assim. Muito bem. E não tem problema, já não está no espaço. Um momento, peço desculpa. 30 segundos para terminar. Já está no seu tempo, quero te dar mais. Quero te dar mais tempo. Quando eu fui viver na cidade da Beira, em 1997, dizia-se que era tradição. Fecalismo a céu aberto, as pessoas faziam necessidade de manhã na rua. A Frelino tinha consciencializado as pessoas que aquilo era tradição dos verenses. Veio deles se mando e provou com A mais B. que aquilo não é cultura de ninguém, que pode-se construir sanitário, as pessoas podem construir casas de banho convencionais. Está aí, Beira, está livre de fiscalismo a céu aberto. Ou seja, a Frelino, pela sua má governação, faz-nos entender ou pensar que viver mal é maneira de estar. Mas não é assim. Tendo uma boa governação, os municípios desse país melhoram. Então, tendo boa gestão da coisa pública, tendo bons gestores, aliás, bons gestores que sabem valorizar o erário público, esse país melhora no carro. Muito bem. Aí está. Mas antes, por favor, de forma carecida, lhe peço para que se subscreva então no canal. Nos ajude a crescer. Deixe o seu like, ative o sininho de notificação para que não percas nenhuma novidade. E tem mais. Comente, deixe o seu comentário. O que você achou do vídeo? Gostou? E, por favor, partilhe para que muita gente possa ver também, né? Não seja guloso. Basicamente, é este vídeo onde o próprio Augusto Pelembe, membro do partido MDM, faz aí essas citações, essas reclamações ao próprio Gil Aníbal, que, na verdade, o partido Frelimo é um partido que tem manipulado a mente dos moçambicanos, que, fazendo, acreditando que a má governação é uma tradição e que o David Simango, lá na cidade da Beira, na autarquia da Beira, ele veio trazer uma mudança, uma melhoria, que antigamente a Frelimo fazia acreditar às pessoas que fazer o Frelimo ao seu aberto era uma tradição. E David Simango, trazendo uma nova visão, trazendo casa de banhos melhoradas, mostrou uma outra visão que não as pessoas podem viver melhor e com uma cidade mais limpa. Bom, basicamente era este vídeo que eu tinha para si e o resto em amanhã. Veja só novidades amanhã, não percas. Até lá.